Deixa eu ler uma palavra interessante aqui. Versículo 25. Quem tem a Bíblia? Quem tem? Quem crê na Bíblia? A princípio, a reunião seria só para os pastores. Mas todos que vieram foram trazidos por Deus. E certamente, os pastores, os bispos, os obreiros, o povo, todos nós seremos abençoados. Essa palavra é muito interessante, essa mensagem. O relatório dos espias, recebido com incredulidade. O relatório dos espias, recebido com incredulidade. É o título aqui na minha Bíblia. Quem eram esses espias? Eram os pastores da época. Os mensageiros. Esses espias, ou seja, os discípulos. Nós sondamos a terra e trazemos as boas de novas para o povo. Ou seja, nós observamos as dificuldades, os obstáculos, as barreiras que existem na terra prometida. E aí falamos dos benefícios. Falamos da qualidade da terra, dos frutos que ela produz. Então, naquela época, o povo recebeu com muita incredulidade. Porque parte dos discípulos, ou dos espias, trouxe mensagem negativa. Não tem diferença nenhuma hoje a obra de Deus. Existe uma parte, tem muitos de vocês e de nós, que trazemos ou levamos a mensagem positiva, mas tem aqueles que levam o contrário. Mesmo no nosso meio, enquanto puxamos para um lado, há espias que puxam para o outro. Outro lado. Nós acabamos de receber notícias no Brasil, um dia desse aí, de que alguns dos nossos espias haviam desistido e tentavam escandalizar a obra através de rádio, de jornais, disso, daquilo. Como se essa obra aqui não tivesse evidências do poder de Deus? Se há no mundo uma obra que não é possível contestar, a participação de Deus é essa aqui, dado a insignificância do líder, a pequenez do líder, e a grandiosidade dos feitos de Deus nessa obra. não é possível contestar essa obra. Mas eu e vocês seremos responsabilizados pela mensagem que levamos ao povo. Você sabia disso? É. Vai chegar um dia que todos nós aqui, vamos estar diante de Jesus e Ele vai passar um filme para nós, Ele vai passar, Ele vai mostrar desde o dia em que fomos chamados até o dia em que cerramos a nossa carreira, Ele vai dizer, ó, você fez isso, você fez aquilo, você deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo. Então, um dia o povo estava escravizado, o povo estava aflito, lá em Egito, aqui perto, né? O povo de Deus estava escravizado, virou escravo, era humilhado, maltratado, judiado, o povo não tinha, não tinha qualidade de vida, pelo contrário, o povo não tinha, as pessoas não tinham direito nenhum, o único direito era trabalhar, 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 sem recompensa, sem ordenado, sem salário, e não tinha perspectiva, e aquele povo resolveu clamar, e quando clamou, o clamor subiu a Deus, está em Êxodo capítulo 2, se eu não me engano, versículo 23, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, e o povo gemia, sob a servidão, e por causa dela, eles clamaram, o seu clamor subiu a Deus, não tem jeito de mostrar isso aqui? Puxa, que pena, é o que eu falo sempre, obra de Deus, é muito difícil de fazer, muito difícil, eu as vezes, eu vejo tanta gente, querendo fazer a obra, mas eu já digo, olha, pensa bem, porque obra de Deus, é muito difícil de fazer, obra de Deus, se você não debruçar, não se lançar, você não consegue fazer, com perfeição, então, o povo clamou, e Deus ouviu, e nós sabemos, a maneira, como ele foi levantado, o Moisés, quando o bebê, teve que descer o nilo, no cesto, quem conhece a história? Você acha que um bebê, ele consegue sobreviver, a crocodilos? mas esse sobreviveu, como se não bastasse, o faraó, mandou matar, todos os recém-nascidos, faraó, a lei naquele país, era a palavra de faraó, mata todos os bebês, até dois anos de idade, Moisés não tinha dois anos ainda, todos os bebês morreram, menos, sobreviveu a crocodilos, sobreviveu a faraó, e como se não bastasse, atravessou o deserto, e quando achou que, tinha virado um, um criador de ovelhas, de carneiros, Deus aparece para ele, uma sarça, sarça ardendo, uma árvorezinha ardendo, em fogo, em chama, e falou, volta lá, e diga para o faraó, que ele tem que soltar o meu povo, libertar o meu povo, da escravidão, aí Moisés já começou, errando, quando disse, como é que eu vou fazer isso, ele não vai me ouvir, ele vai me matar, eu nem sei falar, eu nem consigo falar, eu sei, mas eu não consigo falar, ele tinha problemas, com a dicção, esse é o grande problema, do homem, do ser humano, agora há pouco, eu falava isso para os bispos, receber uma ordem de Deus, e aí, questionar, as possíveis falhas, fracassos, defeitos, isso ocorreu com o Saúl, com todo mundo, você pastor, você bispo, você tem uma terra prometida, em mente, o povo tem essa terra prometida, em mente, no coração, os obreiros, todos nós temos, ou seja, a terra prometida, nada mais é, do que o grande objetivo, da sua vida, da nossa vida, quem é que não tem, um grande sonho, um grande objetivo, um grande projeto, todo mundo tem, só que as vezes, a coisa é tão improvável, que, quando paramos, para analisar, o grau de dificuldade, aí começamos a questionar, mas, o senhor mandou ir por ali, mas por ali, não tem uma porta, ali é só parede, então, senhor me perdoa, o senhor mandou ir por ali, mas ali não vejo porta, a porta é lá, então eu vou por lá, pronto, ou seja, não entra mais, na terra prometida, se Deus mandou ir por ali, não interessa a porta, interessa obedecer, e na hora que lá, você chegar, ele abre a porta, para você passar, é assim que funciona, se Deus manda, presta atenção, por favor, aqui no cinema não, não vou ficar surviando não, se Deus manda você ir por ali, é por ali, que você tem que ir, não interessa, quantos obstáculos, você vai enfrentar, essa terra prometida, ou seja, a realização do sonho, de cada um, é tão importante, é tão grande, que certamente, no caminho, nós teremos, grandes dificuldades, grandes obstáculos, já começou, com o bebê Moisés, passando num cesto, no meio dos crocodilos, como se não bastasse, ele foi criado, na casa, do grande inimigo, do povo de Deus, o faraó, então, veja como Deus, é perfeito, como ele executa, o plano de cada um, o projeto de cada um, é que eu e você, às vezes, ao mesmo tempo, que entregamos, os nossos projetos, nossos sonhos a Deus, nos tornamos, nos tornamos, fiscais, fiscalizando, a maneira, como Deus, está trabalhando, se você entregou, a Deus, você não tem que, fiscalizar coisa nenhuma, você tem que, contar com aquilo, e fazer exatamente, o que Deus mandar, exatamente, o que Ele mandar, mais nada, mais nada, aí, caminharam, quantos anos no deserto? 40 anos, quantos anos, tem a igreja mundial? Tem 20, tem muitos desistindo, já no meio do deserto, do caminho, nós só caminhamos, a metade, do que aquele povo, caminhou, foram 40 anos, no deserto, alguns deles, quando saíram, do Egito, todos cantavam, adoravam, agradeciam, glorificavam, porque a promessa, era muito recente, muito recente, e as vezes, nós somos movidos, impulsionados, e motivados, pela promessa, que é recente, quando você sair daqui hoje, você vai sair assim, eufórico, vibrante, confiante, esperançoso, esperançosa, mas, quando a água acabar, no deserto, você já vai começar, a reclamar, a murmurar, é assim que acontece, com os pastores, com os bispos, é, o obreiro, tem um grande sonho, ele quer ser um pastor, ou o pastor, quer ser um bispo, e assim por diante, e começa, com tanta alegria, pregando a palavra, daqui a pouco, ele começa a ver, injustiça, na vida dele, da parte da igreja, né, o povo hebreu, foi mais longe ainda, viu injustiça, da parte de Deus, né, aliás, tem umas loucuras, um dia desse, eu vi um pregador, um líder, dizer que, que não aceitava, o fato de Jesus, ter feito, transformado a água em vinho, que aquilo era uma injustiça, enquanto tinha gente doente, quem já viu isso, quem viu isso, eu vi o sujeito, falar isso, eu, eu chorei, eu chorei, quem viu isso aí, recentemente, falou tanto de gente, está na internet lá, está lá, eu falei, meu Deus do céu, onde nós estamos, gente, a única coisa, justa, a única promessa, a única palavra, justa, é aquela que sai, da boca de Deus, mais nada, é a única, justiça, que a gente pode confiar, cegamente, é a de Deus, é, e aí, chegaram, num determinado ponto, do deserto, já estavam bem próximos, de botar a mão, na promessa, mas muito próximos, eu e você, já perdemos muita coisa, sabe, porque na nossa ignorância, ou na nossa incredulidade, não atinamos, não percebemos, estávamos próximos, de tomar posse, da terra, e aí, murmuramos, reclamamos, sentimos, nos sentimos, injustiçados, aí perdemos, qual é a palavra, que Deus traz, para nós aqui, confiar, confiar, e confiar, está difícil, confie, piorou, confie, mais ainda, ficou impossível, então, é hora de confiar, confiar em Deus, você, você foi chamado, mas você, não foi chamado, pelo Valdemiro, pela Franciléia, pelo Luiz, não, pelo pastor, da sua igreja, o bispo, eu aprendi, esses dias, eu ensinava, uma mensagem, acho que é João 2, se não me engano, que, o Felipe, encontrou Jesus, correu lá, e chamou o Natanael, quem acompanhou isso aí? Aí o Natanael, veio crente, que o Felipe, é que tinha, o tinha convidado, quando ele chegou, na presença de Jesus, Jesus falou, aí está um israelita, em quem não há dolo, ou seja, em quem não há intenção, má intenção, e, Natanael falou, de onde me conhece? Aí, Jesus falou, lá debaixo da árvore, quando você estava, antes do Felipe, ir lá te chamar, eu te vi, o que ele quer dizer com isso? você no testemunho, conta assim, um dia, o apóstolo, ou o bispo, tal, a bispo, alguém estava falando, na televisão, eu cheguei, na madrugada, eu liguei, eu estava sofrendo, nada disso, você, conheceu, porque Deus, planejou isso, aliás, tem muitos de vocês, que eu só estou vendo hoje, já estão há tanto tempo, nessa obra, ou seja, muito, antes, de eu saber, que você existia, Jesus, Jesus te viu, por isso, que a glória é dele, por isso, que o mérito, é dele, é, eu acho, que essa igreja, mundial, é das poucas, que o líder, não tem preocupação, nenhuma, do bispo, chegar e falar, se eu aposto, eu estou me desligando, eu vou abrir a igreja, eu falo, vai em paz, vai com Deus, é, por quê, porque eu tenho consciência, de que nós juntei esse povo, eu tenho consciência, de que nós juntei aquela multidão, eu tenho consciência, de que não te chamei, porque antes de eu te chamar, Jesus já tinha te visto, e tinha preparado, essa cadeira para você, eu já vi líderes, desesperados, preocupados, não, não sai não, se ele te liga para mim, eu gosto dos bispos, são filhos, aposto, estou saindo, vai com Deus, meu filho, aí, dão meia volta, você sabe o que acontece depois, quem sabe, quem sabe, você já sabe, não é, então, por quê, por quê, isso aqui não é uma empresa, é uma igreja, e não é do Valdemiro, não existe dono da igreja, dono da igreja é Deus, esse negócio de revista americana, que fala besteira, eu vi um dia desse, vou até mandar processar agora, a forma, isso aí é besteira, porque não tem dono disso, daquilo, dono, é Deus, é dono de tudo, aliás, sabe o que eu fico, meditando assim, você às vezes, na ignorância, você fala, puxa, que bom, que o apóstolo, e a bispo, apareceram, assim, assim, na minha, não se ilude com isso, não, você não conhece, o carinho que Deus tem por você, o amor que ele tem por você, você não sabe, se você soubesse, o seu problema, ia ficar tão insignificante, tão pequeno, diante de você, o Natanael chegou lá, e Jesus falou, antes de Filipe te chamar, enfim, Filipe nem sabia, que estava indo lá chamar, porque Jesus colocou, no coração dele, esse desejo, e viram uvas, como nunca tinham visto, e viram mangas, como nunca tinham visto, frutos gigantescos, e saudáveis, e doces, e nutritivos, uma terra extraordinária, mas aí tinha lá, muitas tribos, de guerreiros, que dificilmente, perdiam uma batalha, a não ser, quando lutavam contra Deus, alguns daqueles espias, sabiam, sabiam, que, se aquele povo ali, aqueles, aqueles povos, aquelas tribos, se levantassem contra eles, estariam lutando contra Deus, mas os outros não, assim é na igreja, assim é no quadro, de pastores, de bispos, em determinados momentos, da nossa vida, nós temos consciência, de que Deus, está lutando por nós, mas em outros momentos, nem permitimos Deus participar, trazemos para nós a luta, aí é que está a nossa derrota, aí é que está, em alguns casos, é porque sabemos, que aquelas lutas ali, não são aprovadas por Deus, hoje mesmo, muitos se acham, lutando contra essa obra, só que na cabeça deles, eles estão lutando contra o Valdemiro, contra o bispo do país, do Estado, não, isso é besteira, você está lutando contra Deus, a sua derrota vai ser feia, ah vai, se vai, se vai, se vai, uma expectativa, uma expectativa, uma expectativa, uma expectativa tão grande, quanto aquela, o povo esperava, que eles chegassem, e dissessem, a terra, é maravilhosa, e disseram, o povo esperava, que eles chegassem, e dissessem, os frutos, são extraordinários, aqui estão, disseram, e trouxeram, o povo esperava, que eles dissessem, a terra, para onde vocês estão indo, para onde nós estamos indo, e jorra, mana, mana, leite e mel, o leite saia da terra? não, 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 é que as vacas, as cabras, as ovelhas, ou seja, além, dos frutos, ou das frutas, da terra, o, o rebanho, o gado, caprino, bovino, equino, todo tipo, de gado lá, pelo capim, que a terra, produzia, dava leite, em abundância, eu já lidei, com gado, fui retirer, não sei como fala aqui, eu tirava leite, e eu era responsável, por fazer o gado, aumentar o leite, ou diminuir, depende do tipo, do capim, que eu dava, é, o gado, consegue tirar proteínas, de alguns tipos, de ração, e de outros, não, de outros, menos, o gado, tem que, a gente trabalha, isso, tem que, a gente aprende, o técnico, qual o capim, que fornece, mais proteína, o gado, e a gente, sabe, que hoje, eu sei, que o capim, que o capim, que o capim, é, que o capim, tem que produz o mel, e lá, tinha, lixano, comeia, para todos os lados, como a terra, era maravilhosa, a abelha, tira o mel, do neto, de algumas flores, de algumas flores, mas a abelha, sabe, E aí, a cria das abelhas, nunca consegue consumir, você acha que a vaca, produz leite para você, ou para o bezerro? É para o bezerro, mas ele não consegue, porque a vaca, Deus também estabeleceu, que ela produzisse em excesso, até nisso, a obra de Deus, é perfeita, os animais, ou os insetos, que nos fornecem alimentos, eles produzem para eles, para a cria deles, só que, nós levamos a vantagem, por quê? Porque nós estamos, no topo da cadeia alimentar, topo, 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 ou seja, até nisso, Deus foi generoso conosco, então, a terra, a terra manava leite e mel, por causa, das colmeias, que tinham ali, e das vacas, e dos gados, recebem nome, produziam muito leite, e aí, eles trouxeram isso, para o povo, o povo esperava isso, o que você veio fazer aqui hoje, é óbvio que você veio, talvez até inconsciente, mas no seu coração, você espera ouvir, coisas boas, de Deus, que possam alavancar, levantar a sua vida, tirar da frustração, ou curar, ou abrir portas, enfim, só que, não é só isso, que o espia, ou, o mensageiro, enviado por Deus, deve trazer, muita gente, até pastores e bispos, gostariam, de fazer parte, da obra do ministério, e de ter só, vitórias e conquistas, e serem reconhecidos, o tempo inteiro, não, para você ser reconhecido, você vai ter que ser disciplinado, eventualmente, e a disciplina, às vezes machuca, dói, às vezes parece, injustiça, e o povo, tudo o que queria, e o Flamengo, e o que não queria, ouviu que a terra, ouva que a terra, bróxica, bróxica, com uma nova lei de mel, mas ouviu, de lá dentro, mas, tinham homens, guerreiros, exércitos, que eram muito mais poderosos, do que eles, ouveu, eu e você, poderíamos, sozinhos, tentar a nossa salvação, não é nem impossível, tentar as nossas conquistas, não iríamos conseguir, porque tudo isso vem de Deus, ao nos submetermos a Deus, a cacarmos, as órgãos de Deus, ao recebermos, as promessas de Deus, temos que receber também, os caminhos difíceis, que Deus coloca, diante de nós, Deus tem o destino, o destino certo, já preparado, o alto, a terra prometida, está lá, mas, e o caminho, que leva até ela, tem curvas, tem ribanceiras, tem trechos, de sol, escaldante, salteadores, inimigos, pelo caminho, mas, o que pesa, a nosso favor, é que Deus, garante, que nós vamos chegar, então, por que que eu vou murmurar, da curva, por que que eu vou ter medo, dos inimigos, no caminho, por que que eu vou, me assustar, com as bestas, as feras, que aparecem, eventualmente, por que, bispo, pastor, sobre eles, povo de Deus, Deus colocou lá, a terra prometida, esperando por si, a realização do seu sonho, mas tem um caminho, você já veio a procurar, no caminho, no caminho, você se espera, com a reta, como se eu não passasse, a reta, isso é maravilhoso, tem água, de dois anos, vai na sombra, mas tem hora, que é só curva, e não tem um conto, para você, parar, beber uma água fresca, comprar alguma coisa, não, você fica até planejando, meu Deus, o combustível, vai ter que dar, até tal lugar, assim, é a nossa vida, é a nossa carreira, a terra prometida, está lá, o que Deus prometeu, está lá, mas é assim, o churro, o abenor, sim, é uma terra, extraordinária, sim, mas tem os amorreus, os eteus, ebuseus, enfim, essa raça toda, que quer acabar conosco, mas se Deus, preparou, para nós, nos deu o caminho, importe os obstáculos, as dificuldades, as curvas, renonceiras, não, Deus, ele preparou, está preparado, é nosso, é, custos, de custar, nós vamos, chegar lá, a nossa posse, pago, preço, que for, nós vamos, chegar lá, a nossa posse, isso aí, isso aí, vem cada um, também, seria demais, não é, se Deus, deu a terra, deu, o caminho, né, se Deus, preparou, se você, acompanha, essa obra, você já viu, as conquistas, como, aconteceram, lá no Brasil, coisas, fazer, chorar, aliás, quem já foi, na, na, na cidade mundial, do Braz, puxa, aquilo na igreja, custou, cinco anos, de lá, de pensar, cinco anos, de estudo, e oitual, dormindo, até me acostumbrado, dormindo, mais vezes, vários, acidentes, nos montes, e muita humilhação, aquilo ali, era a minha terra prometida, naquela ocasião, em diferentes, fases, da nossa vida, isso é figura, né, de linguagem, é, às vezes, nós, elegemos, a nossa terra prometida, você, elege, a sua terra prometida, e aí, você vai, aí, vem, do destaque, da dificuldade, para estar lá, a mais distância, quando você consegue, avistar, os espias, foram lá, e, e, trouxeram, o relatório, a terra, tudo que Deus, tinha falado, prometido, tem hora, que, o grau, dificuldade do problema, é tão, tão grande, é tão elevado, que, faz a gente, duvidar, da terra prometida, do que Deus, prometeu, é o que aconteceu, com isso, e, poucos, espíritos, trouxeram, as novas, as vantagens, os espias, maior parte, mas, as desvantagens, eram maiores, os perigos, né, e, aí, o povo, esperava, e, eles, disseram, a terra, é maravilhosa, é boa, verdadeiramente, maravilhosa, e, Jesus, o povo, porém, que habita nessa terra, é, é o que, poderosa, existe isso, quem é poderoso, um poderoso, que come, angu com feijão, ou, fuge, né, é, funge, funge, ou fuge, funge, que come arroz, que come carne, come macarrão, não, só, existe, um poderoso, um poderoso, poderoso, não pode morrer, pode, e, se morrer, ressuscita, não, ah, não, eu conheço, um poderoso, que morreu, e ressuscitou, vocês não conhecem, como, que eu vou, eu vou dizer, o meu adversário, poderoso, como, é, que eu vou dizer, para Deus, senhor, o meu adversário, é poderoso, o que, que Deus, vai pensar de mim, eu, vou servir, para que, eu digo, para Deus, senhor, tu és, o meu adversário, é, o meu adversário, é, o meu adversário, é, com os outros discípulos, aí, Jesus falou, o que, que o povo, fala de mim, alguns falam, que o senhor, João Batista, Jeremias, um profeta, desses aí, e, e, vós, aí, Simão, Pedro, que não estava, tão preparado, assim, disse, para mim, tu és um Cristo, para ele, Jesus, o que fez? O que Deus, é? Vamos. O que Jesus, deu para ele? Quando você, elege o problema, a dificuldade, poderoso, significa, que Deus, é fraco, então, para você, imagina, um dia desse, um bispo, me ligou, e falou, eu estou meio, mandou um vídeo, para mim, estou meio desanimado, sabe, eu vou desistir, e desistiu mesmo, até achei estranho, recebendo, a minha vida, lembro, na casa dele, é, é, eu acho que, não sei, vamos lá, vamos fazer uma concentração, uma das razões, é que ele se sentia, injustiçado, por ele, e por aquele bispo, é como se ele dissesse, o bispo, que não vai muito comigo, é poderoso, eu não vou poder continuar, peraí, peraí, eu quando era menino, o meu líder, pastor, falou, a mulher dele, você nunca vai ser pastor, eu menino, 17 anos, menino, você nunca vai ser um pastor, aí eu saí de lá, eu fui lá falar com a bíblia, eu falei, a francesa, uns 15 anos, e meio, mais ou menos, de casa, de serviço, eu falei, ó, eu vou pegar a África, ele estava lá, o bispo Jorge, estava lá, o meu líder, e a minha líder, me disseram, você nunca vai ser um pastor, a minha cara, a minha lata, eu não tinha, eu só tinha ele, para me dar conselho, eu saí de casa novinho, minha mãe morreu, aos 12 anos de idade, eu não tinha meu pai, para dar conselho, eu não tinha ninguém, para me dar conselho, só esse casal, que chegaram para mim, e disseram, você nunca esquece, você nunca vai ser um pastor, aí eu saí dali, fui lá, fui namorar, e falei para a pessoa, hoje tem uma coisa importante, para falar, hoje nós vamos mudar, um pouquinho, nosso namoro, eu tenho uma coisa, importante para falar, eu vou pregar, na África, não sei quando, está certo, porque se você acredita, você pode ficar com os cabelos brancos, você entra na terra, e tem mais, se você conseguir chegar na terra prometida, naquilo que você, você acredita, sim, com os cabelos brancos, tenha certeza, que Deus vai fazer, o que fez com o Caleb, vai dar mais, não sei quantos anos, para você viver, com vigor, aí eu me lembrei disso, por isso que eu preguei, eu abordei, eu pincelado, nesse testemunho, eu gosto tanto desse bicho, que desistiu, mandou um vídeo, aí eu pensei assim, falei, meu Deus do céu, acho que eu estou falhando, o que eu tenho ensinado, as pessoas não absorvem, os meus ensinamentos, eu tenho testemunhado, da minha vida, as únicas pessoas, que podiam me dar conselho, disseram, você não será um pastor, eu saí dali, fui lá e falei, eu vou pregar na África, e estou pregando na África, pronto, sabe quantas tribos, sabe quantas tribos, eu tive que vencer, esperar para chegar até aqui, você está doido, teve caminho, que a curva era tão grande, que eu passei direto, fui parar lá embaixo, tive que subir, de gatinho, e voltar, e entrar de novo, teve caminho, teve curva, e trechos do caminho, que eu apanhei, é figura de linguagem, você entende isso? Teve momentos, que eu fiquei, todo ensanguentado, à beira do caminho, sem ter um socorro, uma ambulância, alguém, consegui levantar, me arrastei, fui até a minha, na África, mais doce, aqueles os filhos, e os momentos, que eu orava, se eu, deixe o marido, deixe o marido, e Jesus, sempre falou para mim, assim, me recolheça, em todos, os seus caminhos, Teve um momento, que, as tribos, se uniram, eles nem se davam, os eteus, os amorreus, os jebuzeus, é tanto eu, não é? Vê logo, para você ver, eles se reuniram, para acabar comigo, falei, meu Deus, o que que eu faço? Não é nada, quem faz sou eu, eu é que eu faço, não tira os olhos de mim não, que eu faço, e fiz, e fez, e continua fazendo, e vai fazer, então, isso aí, está em cada um, Deus, preparou a terra, Deus, preparou o caminho, tem um, 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 tem marimbondo, no caminho, tem, não é que é marimbondo, não, tem leão, espreitando, é, tinha ovo, que o leão, leva para a vida, na prisão, pronto, agora, agora já era, aí eu orava, daqui a pouco, como é que o leão, faz mesmo? Oh, se viu, quem viu, mas aí, parecia um gatinho, é, tinha hora, que o leão, fazia um, um barulho, eu olhava, tinha cara de leão, corpo de leão, juba de leão, aí ele miava, falava, ah, não, é só um gatinho, eu estou aumentando, porque às vezes, você está vendo um gatinho, um gatinho, e transforma ele no leão, é, porque para Deus, gatinho e leão, são a mesma coisa, sabia isso, não? O Daniel jogava, aí ele ficou fazendo, progressiva, na juba dele, foi? Nós, é que aumentamos, o tamanho do animal, às vezes, é um gatinho, a gente não só, um leão, senhor, um leão, eu achei que era, pela voz, é um gatinho mesmo, aí você fala, vem cá, chaninha, chaninha, vem, e dá leitinho para ele, não é? É nós, somos nós, nós estamos sendo injustiçados, não existe isso, como não? Não existe, sabe o que? Eu achava que era injustiçado, né? Quando, quando esse casal de pastor, falou que eu nunca ia ser um pastor, eu falava, meu Deus, que injustiça, que perseguição, né? E depois descobriram, que eu estava namorando, a chanceléia, é isso? Falaram, mas você é negro, você não pode namorar uma branca, falaram, eu disse aí, eu não era, que se torne, não era isso? Você era isso? Aí, vai escutando, esse negócio é complicado, aí, 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 Deus permitiu isso, porque imagina, estar à frente de uma obra dessa, onde a pancada é dia e noite, sem passar por esse tipo de caminho, a terra prometida está lá, mas você não, não ralar, não cair nas curvas, não escorregar nos obstáculos, não ver os leões pelo caminho, enfim, todo tipo de, de dificuldade, não vai valer nada para você, e se você desistir, você não vai entrar na terra prometida, o povo que está lá é poderoso, o povo que está lá é poderoso, é poderoso, imagina, o povo que está lá é poderoso, Senhor, eu entro na tua presença, e quero dizer que o meu problema é muito grande, é poderoso, é poderoso, peraí, que oração é essa? Hein? Jesus deu poder na oração, não deu? É, como é que é? Ponto. Aí você vai entrar falando, do seu problema. Tem pessoas que não vêm à igreja buscar Deus, vêm adorar o problema. É? Eles gostaram, eu cheguei na casa do meu! Eu fui na casa do meu amigo, do meu mar, do meu amigo, do colega, do colega de escola, do trabalho, quem já foi? Aí você chega na casa do colega, ele, puxa, quanto tempo, que maravilha! Aqui deu uma visita! Aí você olha, meu Deus, a pia, a pia do seu banheiro está horrível. Problema, esse fogão seu não cozinha mais nada, está entupido, não está não? Esse banheiro está cheirando mal. Ele não vai entender nada. se você for na casa do amigo, mostra para o amigo que você estava com saudade, que ele é importante na sua vida, e quando vier à casa de Deus, deixe o problema para ele resolver, e fala da importância que ele tem na sua vida. Então, o que você sente que está perto dele? É você aprender. Obra de Deus! Você trabalha em banco, com cobrança, é isso? Cobrou o que? Deus te der para o que? Imagina se você chegasse na casa de Deus, Senhor, eu vim aqui porque eu estou com lepra, com câncer, com dor de cabeça, ou não sei o que, imagina se você chega e fala assim, Senhor, eu vim aqui para bem dizer, e glorificar o teu nome. É! Não sei como eu falo, mas se você começar assim, não vai dar ninguém que você toque. Você chega na igreja com dores terríveis, ao invés de chegar, Senhor, eu estou sentindo dor assim, assado, só chegar, louvado seja o meu Deus. Você concebe aquele sentimento, eu vou adorar, depois eu peço. Quando chega na hora de pedir, eu falo, ué, 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 rapaz, Senhor, desculpa, eu ia pedir, mas já foi embora. Hã? é desse jeito. Eu me lembrei de um caso aqui, lá relativo ao Braz, eu fiz um plano, falei, eu vou no monte, eu vou passar tantos dias no monte, e eu ia fazer um grande pedido, um grande pedido, um dia antes, eu ia por lá, veio uma sentença, uma decisão, de que se fizéssemos as sobras no Braz, porque Deus precava o Braz, que é da igreja, um dia antes, falei, Senhor, eu ia lá para pedir, mas então eu só vou para agradecer, pronto. Aí eu aprendi, meu Deus, se não tivesse acontecido o milagre, naquele período, e eu fosse agradecer, iria acontecer da mesma maneira. Jesus deu uma aula para nós, quando ele estava em carne, a Marta foi atrás dele, falou, Senhor, o meu irmão está morrendo lá, e a Maria, aí Jesus falou, eu apareço por lá, quando ele chegou, estava todo mundo no cemitério chorando, não foi? Marta correu, falou, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão, não teria morrido, aí Jesus até chorou, ele chorou, porque, ele tem falado, tanto conosco, e para nós, e mesmo assim, a gente se mata, é injustiça daqui, é injustiça dali, é não sei o que, e Deus está só observando, a palavra é aquela que Deus deu para nós lá, e deu para o Jair, Jesus olhou lá e viu, aquela tristeza, aquela angústia, e falou, para Marta, se marca, tira a pedra do túmulo, tem que ser muita gente, para remover uma pedra dessas, muita gente, e normalmente, uma mulher, não tem a força física, algumas tem, as poucas mulheres, tem a mesma força física, de um homem, quem concorda comigo? E tinha muitos homens ali, Jesus poderia ter falado, com os discípulos, não é fácil tirar uma pedra, mas é possível, perfeitamente possível, tirar uma pedra, é trabalho para Deus, ou para o homem? É para o homem, e dar a vida ao defunto, é trabalho para quem? Mas o defunto, está do lado da pedra, como é que Deus estabeleceu, existe uma pedra, existe um túmulo atrás, existe, e onde vem agora, o seu defunto, o seu cadáver lá, e, Deus não quer que você, devolva a vida, e, Deus não quer que ele, ele sabe disso, e não tem problemas com isso, o seu trabalho, a sua missão, é uma só, o que é mesmo? Tirar a pedra, e essa pedra, nem é física, mas, eu quero a pedra, e você não tinha a força para tirar, vir, não, ele se referia, aquela sombra, que existia no coração dela, e ela já estava contando, que nunca mais, ia poder sentar a mesa com o irmão, abraçar o irmão, comemorar com o irmão, chorar com ele, esse aí já era, aí Jesus falou, tira a pedra, Marta, quem é que não deseja, que o defunto volte a viver, você tem o seu, tem o meu, a gente quer ir vivo, não é verdade? mas, a pedra, quem tem que tirar, sou eu, você que tem que tirar, e só é possível, ele voltar a viver, e sair, se essa pedra, for removida, e aí, removeram a pedra, e esse senhor, ajoelhou-se, e começou a dar murro, naquela pedra, e gritava, ó Deus, eu estou cobrando do senhor, ou o senhor, ela não é, foi, eu não, eu já ouvi tanta gente, experiente, fazer isso, é soco no chão, é cambalhota, é andar no teto, e, Deus vai ter que fazer, olha o modelo, de oração de Jesus, aí Jesus, Jesus, com certeza, ele chegou ali, o que a Marta falou, já cheira, mal, é muito trabalho, que a gente dá para Deus, fala a verdade, sabe que cheguei a uma conclusão, que para ter paciência, com gente, é só Deus mesmo, é, é isso mesmo, tem gente que não gosta, que eu falo, não é, para ter paciência, com gente, eu sou gente também, só Deus, para ter, não quer ajudar, não quer abençoar, não quer tolerar, só Deus, consegue tolerar, porque, hoje, gente, do coração duro, somos nós, está louco, mas, o defunto, já cheira mal, se sou eu, você viu como é que Jesus é diferente, se sou eu, falo aí, cheira mal, o defunto é seu, minha filha, é você que vai ter que tirar, é seu, aí, tiraram a pedra, Jesus ergue os olhos, todo mundo esperando, qual foi a oração que ele fez, o defunto já fez assim, o defunto estava podre, já, quando ele falou, isso aí, o defunto já fez assim, lá dentro, eu sempre penso isso, entendeu, mas, eu sei, que o senhor, sempre me ouve, eu defunto de novo, e, onde ele falou, o rosto ali, os olhos ali, ele falou, alto, vem para fora, Jesus, aqui ó, estava envolto, uma faixa, Jesus falou, tira a faixa dele, tiraram a faixa, ah, já não aguentava mais ficar ali, que alívio, lá não tem ar-condicionado, tem janela, estava tudo escuro, caralho, não sou eu, no fundo, que sempre vai ter uma pedra, eu sei que sabe, qual é a pedra da sua, eu não sei, a sua pedra, eu só sei que, se você tiver disposição, para removê-la, pode contar com o seu defunto, para sentar na mesa, com você de novo, Deus me manda ensinar, eu falo, tira a pedra, ao bispo, ao pastor, fala assim, para eu, apóstolo, para que que eu vou tirar, se lá por trás tem um buraco, eu posso entrar por lá, ou ele sair por lá, esse é o problema, mas eu não tenho salão, isso é assim, é desse jeito, rapaz, mas eu sei de um jeito, muito melhor, não vai, tomara que a pedra, escorregue em cima de você, tem buraco por trás, tira a pedra, acabou, a não ser que você não queira, o defunto de volta, vivo, voltando lá no Caleb, eu gosto muito do Caleb, sabe, e eu vou dar um abraço nele, eu vou falar, Caleb, eu não fecho a ver, o cara, eu não acho que eu dizer, só um, um abraço, você é um cara, cabra, é você, quem sabe, cabra lá, é um elogio, quem sabe, você é um cabra, macho, eu falei para ele, eu falei, o que é cabra, é um animal, eu fiquei tão envergonhado, eu fiquei roxinho, ao vivo, é um animal, é um cabra, só falar cabra, que é homem valente, guerreiro, eu falei, você é um cabra, ele é um lobo, é um animal, é você, pergunta para ele, como é que é lá no Braz, é legal lá, é milagre, para todo lado, racão também, é negócio também, isso é raro, gente, quando, aqueles espias, estavam acabando com o povo, eu e os pastores, somos espias, que vamos espiar, a benção de Deus, e trazemos as notícias, para vocês, você sabia disso, não é? mas, tem uns que trazem, ah, não tem jeito não, aí, uma parte deles, dizia, o povo vai poderoso, vai acabar com a gente, vai melhorar a gente, aí, o Caleb, entrou na parada, e falou, ei, calados, seus derrotados, derrotados, é minha conta, tá? O Caleb, não é que passa aqui, mas eu não, os seus derrotados, o Caleb foi, e mandou, que todos, se calassem, versículo 30, e ele disse assim, subamos, e moçoamos a terra, e certamente, prevaleceríamos contra ela, e o povo, então, o povo queria apedrejá-lo, hoje não é diferente não, hoje em jornais, internet, televisão, rádio, tá cheio de mensageiros do mal, quem sabia disso? Aplaudo, dão razão a eles, o que que eu e você fazemos? Trazemos as boas novas, mas às vezes, fomos apedrejados, por causa disso, é? É? A luta é grande, muito grande, nós já fizemos algo mal, vocês? Não, 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 quem que, agradece a Deus, pelo fato de essa obra, ter vindo para cá, e até hoje nós enfrentamos lutas grandes aqui, quem sabia disso? resistência, resistência, todo tipo de coisa, para mim seria muito mais cômodo, eu comecei a trabalhar com sete anos de idade, trabalhava de escravo, com meu pai, e minha mãe, eu já tenho quarenta e sete anos de trabalho, de trabalho, seria mais cômodo para mim, eu ficar numa igreja lá pregando, eu e a bispa, é? E descansar, afinal, nós somos como vocês, de carne e osso, temos uma alma, e as escritas, nós temos consciência, que Deus nos colocou na liderança, para conduzir, para conduzir, e você até a terra, que é o meu amor, é? Só se ele quiser, nós vamos até lá, e eu não vou ficar, atrás do povo, os jebuzeus, os eteus, os amorreus, vão topar primeiro comigo, depois, é desse jeito, e eu não vou topar primeiro comigo, então, presta atenção, o Caleb viu a mesma terra, que os demais espias viram, quem concorda? as mesmas dificuldades, quando o Caleb olhou lá, viu os inimigos, e viu a terra boa, sim ou não? E os colegas também, a diferença, os mesmos problemas, que você vê, eu também vi, os problemas que bispos, e pastores, e o povo, os obreiros, os mesmos problemas, a diferença, não está, no olhar, para o problema, nós vemos a mesma coisa, a diferença, está no olhar, para Deus, não é como você, vê o problema, que conta, o problema, você vê como ele é mesmo, é como você vê Deus, é isso que conta, a diferença está nisso, a diferença entre apóstolos, entre cristos, entre pastores, e esse negócio é besteira, você tem uma, você tem uma preocupação, existe uma preocupação, na maioria da igreja, é de dizer que, se você for lá, naquela igreja mundial, o pastor tem a mesma fé, do da outra, não tem não, não tem não, mas não tem mesmo, problema, é problema, para todo mundo, agora Deus, ele é diferente, na vida das pessoas, salveu o nome de Deus, claro que era, como é que ele ficou, diante do Golias, como é que ele ficou, valente, foi para cima, com a espada, morrendo de medo, desculpa, que eu vou falar, que eu peço desculpa a vocês, mas, a roupa dele, ficou toda suja, era o salveu, o moleque, salveu o nome de Deus, era o Davi, o molequim de nada, olhando para cima assim, o que você está olhando aí Davi, ah, estou olhando para a cabeça, daquele miserável lá, aquele gigante, fala isso, não, cala a boca, cala a boca o que, isso não é nada rapaz, meu Deus, é muito mal do que ele, meu Deus, vai dar a cabeça dele aqui, nas minhas mãos, o problema é segurar a cabeça, que ele não aguentava, segurar a cabeça do gigante, e não é que deu mesmo, a diferença não está, na maneira de enxergar o problema, é na maneira de enxergar Deus, problema, você olha, você olha para o câncer, do mesmo jeito que eu olho, você olha para o desemprego, para a dívida, do mesmo jeito que eu olho, agora e para Deus, você olha do jeito que eu olho? é a maneira como você olha para Deus, que faz a diferença na sua vida, não é a maneira como você olha, problema, Francilé tem problema, Valdemiro tem problema, Mauri tem problema, Luiz tem problema, a mulher dele, Jorge tem problema, você tem problema, todo mundo tem problema, presidente tem problema, agora e Deus, como é que você olha? Como é que você vê Deus? servo, eu quando começo a pregar, eu tenho um problema, qual é, qual é? Parar, mas todo mundo tem problema, esse é um problema até legal, não é? Não, porque, eu fico lembrando, o Espírito Santo fala, o Eliseu, Eliseu estava lá com o servo dele, com o moço dele, Eliseu era de Deus ou não? E o servo dele? Também, mas quando eles levantaram, ele olhou, viu o exército cercando a casa, ah meu senhor, o que faremos? Aí Eliseu estava lá, já não tinha escova, era como folha de mato, aquele negócio, quem é do mato aqui da roça, que nem eu? Lá a gente não tinha creme dental, nem escova, tinha uma folha lá, que a minha mãe indicava, passar nos dentes, e não é que o negócio é bom, ainda tem um pouco de dente ainda, até hoje, então, é legal, é, tudo natural, ficava bem branquinho, aí, o Eliseu estava lá, fazendo a higiene pessoal dele, tal, aí o servo dele, oh meu senhor, olha quem está lá fora, que faremos, aí ele falou, oh pai, abre os olhos dele, ele era cego rapaz, então, mostra para ele, quem está do nosso lado, é, você acha que Eliseu estava, olhando, e ver o anjo, com o cavalo, não estava nada, estavam ali, por que que ele sabia? e se eu disser a você, que dos dois ali, o único que viu o cavalo, os cavalos, e os anjos, carros de fogo, foi o servo, porque tem gente que precisa ver isso, tem gente que é tão incrédulo, é tão fraco na fé, ser pastor, ser pastor, ser piso, ser apóstolo, ser obreiro, que é preciso ver anjo com um cavalo, de fogo, tem gente que não precisa, já sabe que eles estão aqui, Eliseu não precisava não, Eliseu não viu não, não viu nada não, olha lá para você ver, Eliseu não viu não, foi o servo que viu, ele falou, mostra para ele senhor, que os que estão conosco, são maiores, são mais numerosos, são mais fortes, que privilégio, isso pode chamar de privilégio, mas o servo do Eliseu viu, anjos, carros de fogo, cavalo, ele ficou até com pena do exército, que você acaba casado, Eliseu não precisava ver não, tem muita coisa que você precisa ver, que eu não preciso, é, esse é o problema do ser humano, quanto menos você precisar, para crer, mais você terá na sua vida, mais você será abençoado, Eliseu não precisava ver isso, tem gente que precisa ver fogo do céu, tem gente que precisa ver o mar se abrir, aí o Caleb olhou, e viu os inimigos, mas ele quase não olhava para os inimigos, porque ele via dois, três homens carregando um cacho de uva, um cacho de uva, quem já pegou um cacho de uva? uma pessoa carrega sozinha, não da terra prometida, a uva da terra prometida, ninguém carrega sozinho, se a uva era assim, imagina a jaca, você conhece jaca? quem conhece? imagina a jaca de lá, a jaca de lá, você tem que subir em cima dela, com machado, para tirar um pedaço, é, você entende a linguagem? os espias não conseguiam nem ver, via diabo de uva assim, meu Deus, que manga gigante, a outra falava, é, mas olha lá, olha aquele sujeito de três metros ali, com facão na mão, com a espada, vamos sair fora daqui, Caleb falou assim, agora é a chave para encerrar, a chave, Caleb falou assim, se o Senhor, se agradar, de nós, qual é o versículo meu filho? vamos lá, capítulo 14, versículo 8, o povo, aqui tem a sedição do povo, o povo cedeu, o povo queria apedrejar Caleb, Josué, Josué e Caleb, trazia ânimo, ou trazia desânimo? e o povo queria apedrejá-lo, eu, e os meus discípulos, trazemos ânimo, ou desânimo para vocês, e o mundo quer nos apedrejar, quer não, porque tem hora, tem hora que é cada pedrada, na ideia que a gente leva, tem hora que é cada galo, você sabe o que é galo? é um garoço que está na cabeça da gente, quando leva uma pancada, tem dia que eu acordo, com um monte de galo, aquele garoço assim, meu Deus, quando é pedrada, é internet, é televisão, é rádio, é bispo que sai, é, mas, você sabe o que é saborear uma uva da terra prometida? você não sabe ainda, não é? aí, o Caleb falou assim, e quanto? 8, não é? para resumir, se o Senhor se agradar de nós, então, nos fará entrar, nesta terra, e nos rodará, terra que manda leite, meu Deus, eles nunca esqueceram, é, estavam bem pertinhos, bem pertinhos, quantas vezes, eu e você, já chegamos bem pertinho, quase tocando, ai, Deus não se agradou, da nossa atitude, da nossa oração, da maneira que agimos, Deus não se agrada, da covardia, é, a gente estava quase tocando, aí começamos, Senhor, é muita injustiça, eu não aguento mais, aí, é como se um imã, puxasse a gente, a gente vai se afastando, a terra fica, cada vez que a gente, murmura, reclama, e blasfema, e duvida, a gente é puxado, para bem longe da terra, cada vez que confessamos, a vitória, vamos possuir a terra, vamos em frente, vamos marchar, o caminho vai encurtando, e a gente fica bem pertinho, né, o Caleb falou, nós vamos entrar, se o Senhor, se agradar, de nós, se o Senhor, se agradar de nós, digamos que o Valdemiro, e a Francileia, fossem contra vocês, nesta obra, mesmo assim, você iria crescer nela, isso é para o bispo, para o pastor, para todo mundo, para o obreiro, eu contei para vocês, os meus líderes, disseram que eu não ia pregar, nem no Brasil, nem na minha terra, eu, já conhecia o Caleb, na época, eu falei, eu vou pregar na África, só que era, era uma loucura, eu fui comentar, com alguns colegas meus, que eu posso até falar o nome, mas como, tem uns que rolavam no chão de rei, tem um deles, que era muito brincalhão, aquele que ficava com o garfo, arrumando, eu falei, eu vou pregar na África, ele rolava, porque ele era o preferido, não é verdade, eu era doido, para fazer uma reuniãozinha, na igreja, aí quando o pastor, eu até falava, senhor segura o pastor, em algum lugar, o pastor não aparecia, e esse rapaz, eu que vou fazer, ele ia lá e fazia, uma hora para arrumar o tupete, você também não está muito longe, o carro com o garfo, sabe quem é, aí, a gente dormia lá na igreja, ele falava assim, você vai pregar na África? você está de brincadeira comigo, ele deve estar assistindo hoje, eu não sei onde ele está mais, mas eu estou pregando na África, Caleb disse, subamos, e possuamos a terra, se o Senhor se agradar de nós, ele entrega a terra, seu sucesso, não está no fato do apóstolo, ou a bispa, ou o bispo, ou a esposa do bispo, gostarem de você, e preferir você, não, isso é besteira, como a obra tem homens dirigindo, eventualmente, vamos errar, e vamos promover alguém, mas é tudo com consentimento de Deus, e esse alguém mais tarde vai desistir, aí você vai olhar para o lado negativo, está vendo, eu que era para ter sido consagrado, e foi ele que foi consagrado no meu lugar, lá bem feito, desistiu, abandonou, ainda bem que não foi você, porque, bíblicamente falando, adultos comem comida de adultos, crianças comem comida de crianças, e certamente, quando você for adulto, na ótica de Deus, espiritualmente falando, ele vai dar comida de adulto para você, enquanto você não amadurecer, você vai ter que comer papinha, quem entende a linguagem? e esse amadurecimento, é mais ou menos, o que Jó falou, Deus me deu, Deus te amou, bendito seja, o nome do Senhor, a ele é honra, a ele é honra, e o nome do Senhor, amém, a mulher de Jó falou assim, amaldiçoa Deus, e morre, falou ou não falou? algum tempo depois, ela estava sentada na varanda com ele, falou, bem, ainda bem que você não me ouviu, olha bem, você sabe que eu já comecei com a antada ali, cheguei ali, me perdi de tanto gato, tanto cavalo de raça, tanto camelo, tanto carneiro, e os nossos filhos, olha bem, os nossos netos, os nossos bisnetos, olha o tataraneto, já vai casar, quem autorizou ele a casar, meu Deus? porque ele viveu, para ver, muitas gerações, quantos anos ele viveu mais? 140 aí? hã? 140, Jó quando pensava que já era o fim, ele mesmo falou, viveu com muita saúde, mais 140 anos, depois de tataraneto, é o que? você sabe não? não tem o que? claro que tem, orenha, oxe, não tem, Jó viveu, o que é o seguinte, depois daquilo, daquela tragédia toda, Deus o sarou, e deu o dobro de tudo, quer dizer, quase tudo, tudo, das coisas materiais, dos bens materiais, mas os filhos, foram o mesmo, o mesmo número, não é isso? e ele viu, os netos, bisnetos, tataraneto, não sei o que lá, neto, tudo que é neto, Jó não aguentava, mas é, e aquele rapaz ali, que estava se preparando, aí a mulher dele, falava bem, parece que nasceu aí, uns 10 mil bezerros, essa semana, dá para ele, todas as gerações, de Jó, ficaram ricas, riquíssimas, porque no momento em que, a pessoa mais importante, da vida dele, disse para ele, desista, morra, ele não desistiu, Deus me deu, amém, 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 ela via lá, os bisnetos, os bisnetos, apostando, corrida de cavalo, e ela falava, que coisa linda, dá bem, que o senhor me deu, ouvir, Deus, Deus nunca desiste de nós, quando ele, quando ele decidiu desistir, apareceu um tal de Noé, que o agradava, nós estamos aqui hoje, porque lá atrás, alguém agradou a Deus, achou graça, diante de Deus, isso já fazem muitos anos, muitos, muitos, muitos anos, quem sabe, lá no Gênesis, capítulo 6, Deus se arrependeu, de ter feito o homem, e extinguiu o homem da terra, porém, Noé achou graça, diante de Deus, se você agradar a Deus, daqui a alguns anos, quando você partir, ou daqui a muitos anos, aquilo que você fez, aquele sorriso, que você provocou, no rosto, no coração de Deus, vai dar fruto, quando Deus, ia tirar o reino, de um dos filhos de Salomão, ele falou o quê? Por causa do Davi, ó, Davi já morreu há muito tempo, por causa dele, eu vou dar uma parte do reino, nasceu, por causa dele, você pode abençoar, todas as gerações, que virão por aí, suas, é, você pode mudar o mundo, sabia? se Deus se agradar de você, não se iluda pensando, não que, eu tenho, se eu deixar boa impressão, com o apóstolo, não, negativo, se você agradar a Deus, se eu for obstáculo, na sua vida, ele me remove, só para ver você passar, isso eu garanto, isso eu garanto, e não fica esse negócio, não que, o bispo que vem, comete, se comete, você tem que até orar por ele, é, quando alguém, quer não estar prejudicar você, dobra os joelhos, e ora por ele, e fala assim, eu tenho misericórdia dele, é isso, o Caleb falou, nós vamos entrar, vamos possuir a terra, se o Senhor, se agradar de nós, a mensagem de hoje, se resume nisso, se Deus se agradar de você, você consegue, o que você quiser, com ele, pega de pé, para o meu amor, mundial, 20 anos, de poder, de Deus, e o que você quer, e o que você quer, e o que você quer, e o que você quer,